O Lobo Solidário. Outro lado. Pronto para mais um encontro destrutivo. O campeão intercontinental. O maluco. Zin Ambrose. Então vamos lá para esse combate, uma luta de rua entre os dois. Algumas mudanças em relação a regras normais, por assim dizer, regulamentárias. Aqui não tem aquela contagem fora, vale tudo. Podem continuar batendo lá fora, o juiz não irá abrir aquela contagem até 10 para que eles retornem. É basicamente Roberto um bater, 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 até o outro não ter condições de continuar. Exatamente. Dentro ou fora do ringue também podem ser utilizados aqui utensílios de ajuda. Instrumentos de trabalho. Instrumentos de trabalho, exatamente. Coloca lá em cima o Baron Corbin. Chute do Dinhembro, do maluco. E segue como campeão intercontinental. Olha o Baron Corbin desde que chegou aqui na WWE. Para mim um super-aço de maior resistência física. Ele pode correr dentro do ringue o tempo todo. De um lado para o outro ele não se cansa. E vem ganhando bastante massa muscular também nos últimos meses. Um pouco a pouco está colocando, se colocando como um dos principais super-aços, na minha opinião. Um dos principais super-aços de toda a WWE. Um grande currículo. Aí já está o Baron Corbin pegando uma cadeira, o que é permitido nesse tipo de combate. Drop curto do Dinhembroz. Acabou acertando o Lobo Solitário. Lá vem ele. Vem com tudo. Vai para o mergulho. Suicida. Suicida. Vai dar o que é mais. Meu Deus. Bateu feio o Baron Corbin com as costas ali no chão depois de voar em cima da mesa. Tudo isso está valendo. Sai, Jabiel. Pegado contra a cerca de Mesa. Coitado de Jabiel. Tom Filmes apavorado ali. Aí está o campeão intercontinental. O maluco. Dinhembroz vai para cima dessa fotovela. Botou o Baron Corbin do outro lado. O que é que vai fazer o Embrose agora? Mais uma cotovelada. Essa é uma luta de rua. Luta de rua entre o Lobo Solitário Baron Corbin e o campeão intercontinental Dinhembroz, que consegue escapar. Acompanha dentro do ringue várias cadeiras, uma mesa. Tudo isso aconteceu durante um intervalo. A briga do lado de fora continuou. E aí, o material, nossa, quebrando a mesa agora. Rebentou tudo o Baron Corbin. O Baron Corbin, normalmente você atira o adversário contra a mesa. O Baron Corbin foi junto. Segurou o Dinhembroz, levantou ele, foi junto. Deu com a cabeça. Eu não sei se quem quebrou a mesa foi a cabeça ou as costas. Do Dinhembroz foi a cabeça do Baron Corbin. O Corbin agora lembrou os tempos dele de jogador futebol americano da NFL. Público enrolando, gritando, isso é demais. E temos aqui uma sequência do que nós vimos na WrestleMania. A brutalidade nesta bronca entre Baron Corbin e o Dinhembroz. Agora eu lembrei da minha mãe. Empatia de cinco. Não funcionou. Essa cara que ela fazia também. Vou bater. Já foi da vara de marmelo. Passava com a vara de marmelo. Eu sei que dói. Eu tô sentindo a dor do Dinhembroz agora. Às vezes a mãe do Roberto não sabia nem o que tá batendo, nem sabia o que tá apanhando. Eu botava duas calças e mesmo assim doía. Esse truque é velho. Imagina o Dinhembroz aqui na camiseira. O Baron Corbin, olha aqui ó. Tá vendo? Olha bem aqui, olha bem. Aí o Baron Corbin arrumando a cadeira. Eu estou estranhando. Nós já estamos aí quase ao final do nosso SmackDown. E o comissário Shane McMahon não apareceu. É. Ele que foi nocauteado pelo AJ Styles na WrestleMania, mas isso foi domingo. Batiu pra cima da cadeira o Corbin. Outra cabeçada dessa vez em cima da cadeira. Vai ter uma noite com bastante galos aqui o Baron Corbin. Vai acordar cedo com os galos amanhã. Olha o que faz o Dinhembroz. Conseguiu evitar a cadeirada e levantou e empurrou o Baron Corbin que bateu com a cabeça na cadeira. Tendo pra cima tentando o Dinhembroz. Escapa o Baron Corbin. Solta o braço. Agora é a vez do Dinhembroz. Corbin. Corbin. Ele que também já foi luva de ouro nos Estados Unidos. Solta agora com toda a sua raiva o maluco. Tenta reagir. Joelheta de Dinhembroz. Dinhembroz. Outro clope lá. Lembra? Aquela cinta. Do Roberto. Tá aqui. É lobo? Então tá. Eu vou te amassar o lobinho. Vem cá. Toma. Nossa. Maurílio. Meu Deus. Tá arrependido do que tá acontecendo. O Baron Corbin. Que que eu fui fazer? Dinhembroz. Ali em cima hein. E tem uma mesa atrás do Baron Corbin. Já enviou uma cotovelada lá de cima do terceiro andar. Bom momento para o maluco Dinhembroz. Tá olhando a mesa. Tá fazendo projetos. Uma já foi arrebentada uma mesa. Já várias cadeiras foram usadas. Cintas. Tá cotovelado Dinhembroz na terceira corda. Dinhembroz. 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 sobre a mesa, chance para definir o combate, vai para a ultra cotovelada, dos dois postes do ringue o gol, o Diembrus atacou o Baron Corby, dessa vez em cima da mesa, que combate violento, em cima da argola, veio a cotovelada, o Baron Corby estava em cima da mesa, rebentou a mesa, com o Baron Corby em cima, sensacional gritam os integrantes do universo WWE, mais uma chance para o campeão, opa, levou uma cadeirada do Baron Corby, ele meio no desespero, vem agora para o end of days, 1, 2 e 3, o trope é dado, a vitória de Baron Corby. Que combate violento!